Hoje irei me falar do capítulo 229 do mangá de Jujutsu Kaisen. O Gojo limpa o sangramento do nariz e usa pela quarta vez a expansão de domínio com duração de 3 minutos. Sukuna cura suas técnicas usando técnica amaldiçoada reversa. Gojo então coloca técnica amaldiçoada nos braços e sai no soco com Sukuna dentro do domínio. O Gojo então espanca o Sukuna pois dentro do domínio ele é mais forte. E novamente ambos usam sua expansão de domínio. O Gojo foi de 0,1 segundo mais rápido na hora de ativar a expansão. O Gojo então ele acerta um soco na barriga de Sukuna causando ferimento. Então o santuário malevolente do Sukuna é destruído e o Gojo usa o vazio infinito. Em pensamentos o Gojo ele fala que precisa deixar o Sukuna o mais perto possível da morte. E nesse momento Mahoraga aparece. E em pensamentos o Gojo continua falando que precisa acabar com ele com um só golpe. Para que não tenha tempo para se adaptar ao vazio infinito. O Gojo então acaba percebendo que ele já se adaptou ao vazio infinito. Galera esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para perder nenhum vídeo. Quer ajudar mais aqui com o canal? Aperte aí embaixo no botão seja membro. E contribua aqui financeiramente com o nosso canal. Beleza? Então muito obrigado para quem ficou até aqui. E até o próximo vídeo. Fui!